Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Júnior Viana Acabou desabafando suas redes sociais logo após sofrer Uma tentativa aí de assalto, um momento muito assustador Que o vaqueiro bom de forró acabou passando Mas antes das informações eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora no nosso canal Não se esqueça de deixar o seu like pra esse vídeo chegar em mais pessoas E se você não é um inscrito, se inscreva Porque aqui está tendo um vídeo diariamente mostrando tudo o que acontece no meio do forró, do piseiro e do arroja Pois é rapaziada, o cantor Júnior Viana acabou desabafando em um de seus últimos shows Onde segundo mesmo ele iria de Iracema até Fortaleza Quando de repente dois homens de moto, onde ambos estavam armados, tentou lhe assaltar Júnior Viana acabou desabafando assim Esse momento foi pra lá de assustador em que o mesmo passou Vou mostrar pra vocês aí o desabafo de Júnior Viana Para depois nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto que vem repercutindo demais nas redes sociais Júnior Viana quase foi assaltado Eu em vez de 10 horas de inação eu travo em Fortaleza ontem E peguei um carro emprestado que o meu tava viajando Cheguei lá em Fortaleza, duas horas da madrugada, dois caras com duas pistolas, viu? Foi que o meu carro botaram pra me assaltar e eu acelerei o carro e não consegui acertar nenhum tiro na gente Quer ver como Deus é perfeito? Deus, é Deus É Deus, é Deus Amém, isso não faz isso não, pelo amor de Deus Amém, eu não paro demais Nem comente o desabafo de assaltar Mas até agora que a gente vê todo mundo cantar aqui Aí a gente lembra que Deus é perfeito Então, a gente lembra que Deus é maravilhoso A gente tem desabafo de mais nada que acontece Então, a gente tem desabafo de atirar em você, se a gente tá em Deus Não pega o tiro Ontem de madrugada eu tive a prova que Deus ainda tá vindo na gentileza Tem que enfiar nele, não tá só luz Não vai não precipitar só não Deus luta na boca, pode arrastar 300 pistolas Que não dispara nenhum Ontem de madrugada eu tive a fé Porque eu vi dois caras na frente do meu carro só E eu voltei e fui embora E dessa vez eu tô aqui Não tem nenhuma ranhão Porque Deus é perfeito, maravilhoso Pois é rapaziada, como vocês viram aí Júnior Viana acabando desabafando em seu show E graças a Deus que não aconteceu nada demais, né velho Porque assim, quando nós vimos uma notícia como essa Já ficamos com medo Não sabemos como o mundo está hoje em dia Com diversas pessoas maldosas Pessoas sem coração E acabasse ali que acontecesse algo demais com Júnior Viana Mas graças a Deus, como vocês viram ali Ele falando, está tudo bem E não passou ali mais que Não um susto, né cara Mas é inexplicável O cara que passar por uma situação como essa Eu mesmo particularmente já fui assaltado uma vez E é uma sensação assim que eu não desejo pra ninguém Porque toda vez que você vê alguém Tipo que em algum lugar você está só Você já fica com aquele trauma E que Júnior Viana aí É um cara que Pô, um cara que transmite uma energia muito boa Já tive a oportunidade de conversar com o Júnior Viana algumas vezes É um cara que, muito humilde E como vocês sabem, Júnior Viana é um cara que O público nordestino abraçou E o público nordestino gosta muito dele Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo essa notícia muito rápida pra vocês Um abraço E eu espero você a qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri